É cadeia, é cadeia, é cadeia onde o bozo vai parar O Queiroz fez a rachada, ainda foi pouco Teve Mec na jogada e a barrinha de ouro Se tão superfaturando, o exército vai comprar É Viagra, é cloroquina, até leite moça É picanha e bacalhau, e até leite moça É picanha e bacalhau, e até leite moça A Michelle perguntando se já compensou o cheque E quanto é que tinha, se lá estivesse E a fome assola, falta de emprego Cada pedalada é marca desse governo O de lá, o de lá E a boiada não quer acreditar O bozo vai em cana quando a boca acabar É cadeia, é cadeia É cadeia onde o bozo vai parar É cadeia, é cadeia É cadeia onde o bozo vai parar É cadeia, é cadeia É cadeia onde o bozo vai parar É cadeia onde o bozo vai parar Obrigado.